Liga pra esse... Não, você é louco. Se Skippin é boca de pelo. O que o Skippin falou? E aí, galera? Mas graças a Deus, o GFX atualizou pra 0.8, hein? O que, cara? Graças a Deus, o GFX atualizou pra 0.8. O GFX... O GFX... Meu Deus do céu. Eita, porra. Eu coloco pra logar e ele não loga, véi. Pus, que isso? Como é que você... Nossa, aí você trolou hard, hein? No modo... No modo... No modo treinamento tem a maçã. Porra, viado. Tava baixando aqui o barato só que era pra desinstalar. Amanhã instalar outro. Falei, ah, bicho. Vou instalar. Mano, isso não é 100% certeza. Mas da outra vez aconteceu isso comigo. Eu tive que reinstalar, véi. Então já aviso logo, porque a galera tem internet com a gente. Depois fica pistola, tá ligado? Vai de recolha mais do que o pé aqui, né? Ah, pra quem tá falando do recolha aí, galera. Eu sempre joguei assim. Então, denuncia aí que é nóis. Partida, fujo. Foi, foi, foi. Exatamente o meio. Ai, deram tiro em mim, deram tiro em mim. Deram tiro em mim aqui, deram tiro em mim aqui, véi. Então, tem um cara de imprensível, véi. Puta, meu Deus. Deram tiro em mim aqui, véi. Peguei no galpão, peguei no galpão. Peguei no galpão, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, velho, que vc é muito estranha, véi. Ah, ó lá. Tomou muita já. Ai, tomei. Fica na merda, fica na merda, fica na merda. Não derrubo o cara. Cadê ele? Cadê ele? Ó, vem aqui, ó. Enemies ahead! Nossa, eu ia dar a bota. Só que a 3x tá zoada aqui. Tirar ela. Ah, que deu a bota, pô. Matei, o cara tava tirando a bota. Eu matei, viu? Não, não, tem um lá, tem um lá. Já matei, já matei, já matei, já matei. Tem cara aqui, ó. Ó o cara aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Peraí, da onde? Aqui, ó. Bem nesse galpãozinho aqui, ó. Mano, tem que arrumar meu hood, tem que arrumar meu hood. Peraí, tem que arrumar meu hood. Quem não acompanha, escreve a hashtag Instagram e acompanha lá, galera. Acho que voltou, véi. Valeu, clã, valeu, clã. Calma aí, calma aí, que eu acho que eu voltei a live aqui. Peraí. Nossa, mano, que treta que aconteceu aqui, véi. Vou dar uma cobertura pra você, pra ficar suave. Tem cara aqui, tem cara aqui. Aonde, onde, onde, onde? Lá, lá, aqui no galpão, galpão, galpão. Aqui, galpão ainda, minha frente. Eu tô miado, véi. Eu tenho bandagem aqui, mano. Já troco pra vocês da frente. Abriu a porta pra vocês? Foi ele, foi ele. Vou tacar a bomba aí, ô, não sei se. Prisão, prisão. Ô, quem tá com essa barulheira aí, véi? Nossa, olha só o barulho aí. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Galera, só o que eu achei ruim dessa atualização foi, infelizmente, a questão das miras 3x e 6x, Não veio pra mexer na sensibilidade delas, né, véi? É foda. Veio. Nossa, tem cara. Ah, mano, ô, que saudade, que saudade da Beryl, véi. Ah, é verdade, véi. Ela vai demorar, mano. Tem mesmo. Foi eu, foi eu, foi eu. Eu matei o guerreiro aqui. Tô aqui atrás, hein. Ó, tá subindo. Que isso, que isso? A merda do meu touch tá me trovando. Foi, foi o tiro aleatório? Foi eu aqui, véi. Beleza. Minha sensibilidade tá um pouco estranha aqui pra os dois. Eu, 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 aleatório, eu. Caralho. Agora não foi eu. Agora não foi eu. Play. Play, é play. Lá, lá, lá pro fundo, lá pro fundo, lá pro fundo, lá pro fundo. Ui. Ô, Fuzzy. Não, não. Ai, que susto. Troquei a doação agora que eu lembrei. Valeu, Rami. Rami. Rami, Fuzzy. Paraca, parabéns pelo trabalho. Te admiro demais. Calil. Ô, louco, tamo junto, Rami. Eu que agradeço, mano. Obrigado. Ai, tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí. Na frente aí, ô, no gamer. Fuzzy, tem play aqui, Fuzzy. Cadê? Então, é aí mesmo. Aqui, ó. Tá dentro da... Ele pula... Dentro? Inimio está em frente. Tá lá, lá, lá. Tá aí dentro sim. Acabei de ver o cara pulando, cara. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não sei se pegou. Cuidado aí. Tá aqui fora já, ó. Tá aqui na frente, aqui, ó. Tá subindo ali, ó. Não tá não, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Tá aqui, porra. Porra, 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 porra. Tá aqui, tá aqui, vem no gamer. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim, no gamer. Onde eu fiz desahe, vem no gamer. Tá me rushando, tá me rushando. Tá me rushando, no gamer. Lo gamer, no gamer. Eu falei três vezes, velho. Meu Deus do céu, velho. Falei trinta vezes, velho. O que? Eu tentei salvar o baraca, meu Deus. Oxi. Mano, teve um monte de tiro pra cá, velho. Como foi essa aqui? Era um boot, velho. Um boot estretando. Vamos matar ele, então, é. Ele não vai pegar a M24. Não vai pegar a M24, baraca. Cadê a M24? Ô, desgraça. Ah, o cara falou que deixou no chão. Mas a gente mata e dropa toda hora, velho. É, agora eu acho outra. A U8X não muda, eu falei a U8X. Pô, minha tela tá quebrada. Ele fica dando, fica dando click sozinho na tela. Tem hora que abre o mapa, tem hora que ele puxa a mira do nada. Tá ligado como é que eu tô falando, Fuso? Quando a tela, sei lá, tá quebrada, ele fica clicando sozinho, velho. Tem ruim, velho. Na verdade, se der esse aí, é foda. Se der esse aqui, eu tô morto, velho. Deu uma dessa na hora da tela, eu tô morto. Você pode reparar, tem hora que eu tô andando do nada. Abre o mapa na minha tela, velho. Galera, lembrando que amanhã, dia 13 e dia 15, eu vou tá fazendo a live lá no... Facebook oficial da Tencent. O grupo oficial da Tencent do Facebook lá. Eu vou fazer dia 13 e o Baraka dia 15, hein. Aí se você puder acompanhar a gente lá, velho. Dia 13 eu faço, dia 15 o Baraka faz. No grupo oficial lá da Tencent lá. Eu não conheço nada desse mapa, velho. Vamos pra cá, velho. Vamos pra esse lado aqui. Vamos pra... Eu conheço. Vamos pra painel ali. Painel. Não, não. Vai pegar a ponti lá, pega a ponti lá. Tá, porra, pera, pera, tira. Tira pra caralho, tira pra caralho aqui, viado. Tira pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pera, tem tira aqui, porra. Não tô ouvindo, não? Oi? Ih, tá o pau quebrando. Silenciado, tô escutando, filha. Silenciado. Tira o pau quebrando aqui. É o cara matou um boot aí, é replay, tá? Caralho, esse Lugamer foi emoção, velho. Host, filha. Tá no Beto Carreira, Lugamer? Tá no Beto Carreira. Aí, bala aí. São vários, são vários, são vários. É bem, é bem. Nosso, o outro tá pro Disney. O outro tá pro Disney. Ó lá, lá, lá. Ué? Ele tá tão Disney que o Lugamer que matou. Morreu agachado. Ué, foi ele que matou? Matafoto, meti bola no cara e foi... Entendi, foi nada. Matou, meti bola no cara e foi ele que matou. Tá atualizando aos poucos. Ui! Rolou. Outro boot aí na frente aí, ó. Caraca, show dos boot. Quase atualizou aí, né? Aí, ó. Caralho. O Bataclan é um cabaré famoso, filho. Sei que você tava fora. O Bataclan é um cabaré famoso, filho. É que eu não quero saber desses bagulhos. O Eudes tá falando que ele quer aqui, o Apecágua. Valeu, Eudes. O que nunca foi no Brega, não sabe o que é viver. Quando aquele botãozinho da mira vinha pra aqui, vai ser bom também, hein, véi? Nossa, aquilo ali vai ser fope, véi. Lá, 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 lá. Na frente lá, ó. Deixa eu ver aqui, mano. Se faz sorte o cara aqui. Tira o fogo. Porra. Porra! Porra de desgraça. Eu tô tentando roubar aqui. Ah, roubou. Na Pkpul, tem, boludo. Verde aí. Isso que você tá de mini 14, né, véi? Eu odeio essa mini 14, mano. Eu odeio essa arma, eu não gosto dela. É melhor usar a mini 16. Eu prefiro a mini 16 100 vezes. Também, também. Caveira gosta da... Pkpul, aquele lixo que gosta da mini 14. Porra! Aquele guerreiro ali é imortal. Aquele ali é imortal. Posso colocar exclamação em Insta, aí aparece o Insta. Ô, 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 baraca. Marca uma conta aí, mano. Mano, ele tá aqui pra 210 na casa aqui, ó. Não, tinha um cara tirando pra cá, ó. Que eu vi. Mano, vamos focar nos que a gente viu. Depois a gente mata os que você acha. Beleza. Opa, eita, desgraça. Gosta. O cara é muito macho. Tá. Beleza. Tá aqui, tá aqui, tá aqui na boi, tá aqui na boi, tá aqui na... Já era. O mapa é militar trolado. A minha mira abriu. Passou aqui, passou aqui. Eu pinei, pinei, pinei. Pinei pra caralho. Tá aqui na minha frente aqui, ó. Na casinha. Já era. Na casa, Lugame, na minha frente, pô. Nessa casinha aí. Mata esse cara, pelo amor deus. Mata esse cara. Mata esse cara, Lugame. Aqui, Lugame. Meu corpo, meu corpo. Olha pra mim. Eu já vi, eu já vi, eu já vi. Tá emocionado. Ah, vai tomar no cú, mano. Na moral, desestala esse jogo, Lugame. Essa zona do... Essa zona do baraca tá te morrendo, vocês morreram. Meu Deus, desest... Lugame, desestala esse jogo, velho. Calma, filhote. Aqui, pá, no chat. Tá merda, velho. Que que adianta você matar o cara depois de uma hora, quando ele já me finalizou? Me fala. Eu deixei ele miado pra caralho. Ah, Lugame, tá bom, Lugame, tá bom, Lugame, tá bom, tá bom, tá bom. Que boa. Quanto giga do internet, o Peste? A minha é 8, mano. Mano, esse bicho pra ficar ruim, tem que rir. Nossa senhora. Caralho, que tu giga. Ele é foda, hein. Eu com duas aqui no surf, tanto igual a essa sua, não. Caramba, ele tá jogando só que sabe o que. Mas eu moro no interior do São Paulo, né? Eu moro na cidade grande não, filho. Eu não moro na cidade grande não, filho. E aí, Eduardo, desenho. Esquerda, esquerda, surda, esquerda, surda. Olha o cara aí, bote. Olha o tempo que ele demorou pra tirar. Caralho. Ué, o que aconteceu? Depois eu aceito, Ever. Lá no Instagram aceito, ó, galera. Dá like, dá like, dá like. E aí, o que é? E aí, o que aconteceu? Obrigado.